E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Pauline trazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série De Mundo Estranho, meu parceiro Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão E se inscreva no canal, caso você seja novo, tá? Gente, seguinte, ó Pra quem não assistiu o último episódio da nossa série Tá aparecendo o cardzinho aqui em cima agora, meu parceiro Vai lá e assiste, que foi um episódio muito, muito, muito da hora mesmo Que foi onde eu e o Big, a gente conseguiu infectar Meio que um Demongorgon Big É, quem é? Não, de novo? Não, Pauline Cadê? Mano, eu vou dormir Cadê ele? Cadê ele? Não sei, só escutei o barulho É, então, só dá uma puxada aqui na minha tela aqui, meu parceiro Mano, galera, seguinte Temos que ficar ligeiro porque, ó A gente perdeu o Demongorgon A gente matou aquele Demongorgon antigo, né? A gente conseguiu, meu parceiro E meio que o nosso bichinho também O nosso alien que a gente conseguiu, Big Ele sumiu Porque no finalzinho do episódio A gente foi atacado e simplesmente ele morreu Mataram ele, entendeu, galera? Mas é o seguinte, olha Eu e o Big, a gente conseguiu pegar mais dois Duas paradinhas de portal aqui, né? Que ele spawnou e a gente conseguiu pegar, né? Mas é o seguinte Tá pronto, meu parceiro? Cara, pronto eu tô Quero sair logo daqui Porque o Demongorgon já apareceu aqui de novo E eu tô com medo Cadê você, Big? Ah, então Ah, você tá aí em cima Tranquilo, tranquilo Ó, eu vou colocar até minha armadura A minha armadura mais forte Tá ligado? Porque eu não sei Pelo jeito Tem um Demongorgon por aqui Vamos pegar esse portalzinho aqui Eu acho que um só já dá Mas só pra garantir Big, tem uma parada correndo atrás de você, Big O quê? Tinha uma luz atrás de você, Big Ué? Uma luz azul Mano, quem viu Comenta aqui Eu vi, velho Na moral Se liga, Big Eu vou colocar o portalzinho aqui, ó Ó, coloquei, Big Me puxou de novo, velho Ai, ele tá aqui, Paulinho Olha a luz, olha a luz Não tem nada aqui Sério? Só eu que tô vendo essa luz, velho? Mentira Calma, galera Deixa eu ver se eu spawno Tem uma luz aqui Deixa eu ver se eu spawno outro portal aqui Só pra Que isso? Big, é ele É esse danado Meu Deus, velho E, ó, abriu outro portal A gente nem vai precisar daquele ali, ó Que eu coloquei Mano Caraca, velho Só escuta o seu barulhão Ai, me pegou Eu já tô no mundo invertido Ai Calma Eu voltei E não voltei ao mesmo tempo Mano, que bosta de luz que é essa? Ela tá atrás de você, Paulinho Eu sei Entra dentro do portal, Big Ai, é o Demogorgon É o Demogorgon É ele, essa luz? Ele, essa luz, velho Não sei, velho Que negócio estranho, mano Essa luz tem que sair, velho Se essa luz não sair Como que a gente vai chegar Saiu Saiu? Saiu Saiu nada, Big Tá aí, Big Não, não, não Mano, essa luz tem que sair, velho Se essa luz não sair A gente não vai conseguir É o Demogorgon, galera É porque ele tá no mundo invertido, né Ele não tá Ele não apareceu aqui ainda Tá ligado? Então... Ele veio e não veio ao mesmo tempo, velho Então a gente tem que ficar sagaz O... O Stanzinho tá escutando a gente? Stanzinho, se estiver escutando a gente Fala oi Olá Tranquilo Ó, eu preciso que você me passe a coordenada que você está, Stan Eu não trabalho a coordenada Ah, então você vai ficar sozinho aí, então Que eu não vou te ajudar, não Ah, peraí, 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 peraí Deixa eu... Como que vem a coordenada? Eu esqueci F3, pô Tá sabendo legal É verdade, ó X É... 190 E... Y98 Z 282 Caraca, tá longe, hein Tá, então a gente tem que ir nessa coordenada aqui, Big E, ó, a gente vai ter que ir andando nessa parada aqui no mundo invertido O que, ô, Stan? Meu Deus, peraí Já tinha um particular também? Não, não Mano, ô, Big, esse bicho não vai sair, velho? Qual foi, mano? A gente... Meu Deus, ele bugou aqui É, eu não vou conseguir ir até o Stan lá com esse bicho aqui louco Sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Ah, desapareceu de volta Ô, bosta Vamos fazer ele parecer aqui, ó Parece aqui, teu bobo Mas por que ele não tá vindo pra cá? Calma, Big, eu tive uma ideia Todo mundo, todo mundo invertido Todo mundo invertido Todo mundo invertido Todo mundo invertido Peraí, peraí, Stanzinho Peraí, peraí O bicho tá louco Eu vou morrer pra ele Eu não sei o que que tá acontecendo Pega ele, galera Meu Deus Calma Mano, nem sei o que aconteceu aqui agora Eu entrei dentro do mundo invertido E ao mesmo tempo, eu... Eu não entendi E o portal sumiu O bicho sumiu, o bicho sumiu O bicho sumiu, então a gente conseguiu agora Mas o portal fechou Ai, fechou Mas aí, tá, Big Esqueceu que eu te falei que a gente pegou mais um Então pode ficar tranquilo, Feio Pode ficar... Ah, spawnou aqui, ó Abriu o portal aqui, ó Bora, antes que ele apareça aqui, Paulinho Vai, vai, vai Peraí, calma aí Eu tenho que fazer uma paradinha aqui, ó Calma Big, vai, vai Vambora, 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 Big Vou matar ele do Stanzinho, Fio Vou matar o Stanzinho Entra nessa badarosca aí Vai andando pra frente Que nojo Solta nós Chegamos, chegamos, chegamos Stanzinho A gente tá indo atrás de você, meu guerreiro A gente já está aqui no mundo Oficialmente Invertido Big, o Demongorgon tá ali, Big Venha logo Sai daqui Olha ali, olha ali, galera Vambora, 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 vambora Cai aqui pra ele Vem logo que eu tô enrascado aqui, meu Deus Ai, agora eu tô enrascado aqui também Calma aí, eu vou tirar essa armadura aqui Aguenta aí, galera Só pra mim conseguir ir mais rápido Stanzinho, tamo chegando, Fio Tamo chegando Vai, Big, vai, Big É nessa direção aí, ó É nessa direção, Big Se a gente ir nessa direção A gente consegue chegar Não consigo entrar Tá chegando Ai, eu não consigo Vamos andando, Big Vamos andando mesmo Senão o Demongorgon vai vir atrás de nós E também pode vir o Demongorgon vai vir atrás de nós E também pode vir o Demorador de Mestre, meu parceiro Tá, galera A gente vai chegar lá na coordenada do stun E assim que a gente chegar lá Eu volto pra vocês Ai, pra gente tentar Chegar ele de volta Já tô vendo Já tô vendo o pescoção lá, Big Olha lá Olha lá onde quem foi parar, Big Mano Lonjaço, galera Pelo amor de Deus, mano Minha comida aqui já foi tudo embora, Big Eu tinha cinco I need your help Socorro, galera Vamos pegar esse pescoçudo Vamos pegar esse pescoçudo aqui, Fio Vamos lá, Big Vamos lá O Demongorgon, galera Ele ainda tá atrás da gente, tá? Então fica Fica ligeiro aí Viu, Stanzinho Você também aí Porque o bichão tá vindo, né? O bichão tá vindo Ele não vai querer vir pra matar a gente Não vai passar pra trazer pra cá Ai, meu Deus do céu O que é, Big? Demongorgon apareceu ali, Paulinho Tá falando sério? Uhum O bichão tá vindo ainda, Fio Bora Vamos entrar nesse castelinho aí Ai, que é meio ruim de entrar, né? Tá fechada a porta O que é isso? Vamos ter que abrir, Bicho A gente abre O que é isso? O negócio volta Tudo bem Eu não queria entrar por ali mesmo Ai, o Demongorgon aqui Filha da mãe Vai estar me puxando, velho Achei, Paulinho Entra, entra, entra Fechou, fechou, fechou Caraca, velho Mano, Stanzinho Como que você vai parar aqui, velho? Como que ele te trouxe pra cá, mano? O que é isso? Boa pergunta Também queria saber Tá Mano, tem uma água aqui, Big Que eu não sei o que que é isso Então vamos dar só um jeito de subir mesmo, viu? Uhum Mano, tá dando uns barulhos estranhos E tá lagando, velho Calma aí, galera Deixa eu fazer uma parada aqui, ó Video settings Deixa eu baixar aqui, ó Pra... Oito Aqui, ó Oito Mano, isso aqui tá lagando, galera Isso aqui é muito pesado, velho Ainda mais a gente tá num mundo invertido Vem, Big Agora tá suave Mano, como que a gente vai subir, velho? Esse bloco aqui quebra Por aí É... Bacana Vamos por aqui mesmo, Big Aqui, ó Cadê o seis? Mano, tem um bicho em mim, velho Aqui, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Aí eu caí Pronto Tem um bicho em mim, velho Tem um bicho em mim, velho Tem um bicho em mim, velho Matou Matou Eu atravessei a parede Ele fica invisível, Paulinho Ah, eu já percebi, né Tem um bicho aqui Ô, Estão Desce você aqui que é mais fácil, pô Ah, por que eu tenho que descer, seus pilantros? Porque tá lagando pra caramba Eu quero sair daqui logo Tá bom Cadê os teios? Embaixo, velho Porque eu não sei como que sobe nessa parede aqui, não Eu juro pra você O demônio tá aqui O demônio tá aqui Foi, meu Deus Ajuda Cheguei, cheguei Ai, meu Deus Mata esse trouxa, mata esse trouxa Help me Galera, 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 galera Mói, mói, mói Galera Eu vou morrer, velho Vou morrer, vou morrer Eu não posso morrer, eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer, eu sou muito jovem Mano, eu tô bugando tudo na minha câmera Morri Meu Deus, ele vai me matar Não Não Velho O bicho Veio atrás da gente Eu morri, mano Eu Morri E agora? Estão, você morreu? Não, não Tô aqui, tô aqui, tô aqui Estão, morre pra ele Se você conseguir morrer pra ele Você consegue voltar, eu acho, Estãozinho É verdade A gente não pensou nisso, Big É, aí que tá, hein É, tipo assim Sumiu Ele sumiu? Sim Sumiu Mano, morre de altura Alguma coisa, sei lá Tá, tá Você não tá aí? Mano Eu voltei pro mundo normal, galera Pera Pera, pera Eu vou morrer afogar Normal é entre aspas, né Porque a gente tá nesse Nesse negócio aqui muito louco Muito cabuloso, velho Caraca, mano Meu Deus do céu Ó E a gente vai ter que entrar em observação Aqui, ó Tô vendo o Stan Ó, rapaz, tá bom Ai Cheguei Uh Morri por nada Opa, Stan Tá bom, rapaz Mano, a gente vai ter que entrar em observação aqui Pra ver se A gente vai continuar bem Ó Já tô vendo aqui o Big Mano Caraca O Stan, você ficou quanto tempo lá, Stanzinho? Eu acho que uns 5 meses assim, sabe? Mano, tem um boi Um boi Ah, não, boi não Caraca, um sapo boi aqui Que eu queria falar Cadê o Stan, velho? O Stan sumiu? Tá Você sumiu Cadê você? Cadê você? Tô batendo aqui no bichinho aqui, ó No moib Esse bicho aqui já não Moib, eu quero carne Se tiver carne, eu aceito É, cadê? Ele só sumiu Olha o meu gorgon De novo? Ai Corre, 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 corre Olha o meu gorgon Olha o meu gorgon Ah, Deus Ele vai matar, velho Vocês são muito vestas, gente Calma Sou eu Como assim, Stanz? Olha aí Eu fiquei tanto tempo lá Que eu acho que me transformei nisso, né? Ah, você acha assim Ele acha, amigo Fala aí Olha isso Não tem pescoço mais Sou trouxa Só de raio Ok, sabe o que eu acho que foi isso aqui? Volta aqui Eu acho que Você lembra que a gente tinha pegado um demon gorgon E tinha colocado o nome de Stun? Nossa, verdade E quando a gente matou ele O Stun que virou o demon gorgon Não é, velho Mano Pera aí, tem um bicho ali Tem um lar gato ali, mano Muito louco Olha só Mano Sabe o que é o bom Stanzinho? Ai, pera Deixa eu te pegar assim, ó Melhor, melhor, ó Seguinte Dá pra gente estudar o Stun De verdade Será que um outro demon gorgon te ataca, Stun? Não faço ideia Mas pode testar Mano Caraca, que da hora, velho Mas eu consigo saber quando um trouxa tá vindo, entendeu? O outro demon gorgon tá vindo Tá falando sério? Tô falando sério Eu posso expulsar ele Eu posso pegar e falar Será que é minhas presas, entendeu? Tá falando sério mesmo? Tipo, essa parte do De presa Essa parte de presa que eu quero saber Essa parte de presa você tá trolando, né? Tipo assim Se vocês quiserem assim Pro mundo invertido Pra ver aí alguma coisa, sabe? Tá falando sério? Tá falando sério Deixa eu ver Faz aí, faz aí Vai E aí? Conseguiu, foi Que isso? Mas você não fez nada? Ai, você tá só me batendo Ah, eu acho que eu não consigo Pera Não, eu não consigo Ih, deu um troco Fajuto Fajuto Tem a verdade Ah, galera Pelo menos pra quem tinha curiosidade De saber como que era o Stan Sem aquele pescoção, né? Aí, ó Não, mas eu acho que assim O portal Eu consigo chegar Perto de fazer ele, hein? Ah, mas Mas tudo bem Pelo menos se você conseguir ver Quando o outro Demon Gorgon Tá vindo, Stanzinho Ia ajudar demais, velho Vamos tentar fazer uma luta De Demon Gorgon Contra Demon Gorgon, Big Bora, rapaz Quero ver o Estampanhar, rapaz Boa sorte aí Ah, não mandei você se transformar em Demon Gorgon? Caguei pra você, fi Seguinte Vou dar TP aqui pra nossa base Porque lá tava cheio do Dos portais, né? Então, às vezes A gente consegue encontrar o Demon Gorgon Que acabou me matando Pra gente tentar pegar ele E colocar ele É... Novamente pra... Pra... Eita, pega O bloco aqui tá quebrado Tá quebrado Dá TP aqui, galera Aqui, ó Eu consigo tirar esse bloco? Cheguei Calma aí Como que eu fiz pro... Pra bugar o bloco mesmo? Galera, fiz cagada Tá Dois, três e... Joguei ali Não Como que eu fiz pra quebrar esse bloco aqui mesmo? Você lembra, Big? Do Demon Gorgon? Não lembro Você usou o negócio da... Então, mas eu não tô conseguindo quebrar agora Até... Eu vou deixar... Eu vou deixar ele aqui, ó Tá Eu não sei fazer isso, não Mas, seguinte Dá TP aqui, então Ou vou fazer o seguinte Eu vou deixar... É... Dá TP aqui em mim E abre a porta aqui pra mim, alguém, por favor Pra mim entrar e colocar o portal ali dentro Porque caso o Demon Gorgon Ele ente por esse portal Meio que eu vou conseguir É... Dar um jeito de... Deixar ele já trancado, tá ligado? Então, vai ser isso Cadê? Vocês caíram? Ah, vocês caíram, né? Calma aí, então Eu caí Beleza Eu coloquei no chão o portal Burro pra caramba Coloca aqui Mano, que burro, vai Calma aí Tá, o portal tá aqui Tem que ser ligeiro, ó Um, dois, três Pega Entra Coloca aqui Não deu Calma aí Um... Um, dois, três Beleza Consegui, meu parceiro Consegui, gente Mas olha Esse dia vai terminar por aqui A gente meio que conseguiu fazer o Stanzinho Voltar ao normal Mas ele agora tem o poder de se transformar Meio que num Demon Gorgon, mano Ou seja, a gente vai tentar fazer uma batalha De Demon Gorgon Contra Demon Gorgon Mano, e a gente vai atrás desse Demon Gorgon Pilantra que... Que matou Eu, hein, mano Na moral mesmo Eu fui lá na Humild Ele já tava te vigiando Ah, eu sou o nome desse trouxa Como? Você tem nome, Sam? Sim, sim Todos os Demon Gorgon tem nome Sabia não? Ah, Demon Gorgon Seu Jorge Como que é o nome dele? Seu Jorge Era o Júlio Ah, entendi Então a gente vai atrás do Július Do Július, ó Do Július, tá ligado? Pra gente dar um box desse Demon Gorgon aí Meu parceiro E tentar matar ele assim no PVP mesmo, tá ligado? Ou então a gente coloca o Stanz pra... É... Correr atrás dele, tá? Mas é o seguinte, ó Se você gostou desse vídeo Bora deixar muito likezão E se inscreva no canal Caso você seja novo, tá bom? Então... É isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau